E foi o meu pai quebrou o coqueiro, quebrou o coqueiro? Ah, e é o Van Damme agora, é? E foi. Me conte mais, que briga foi essa? Eu sei. Você sabe. Isso, a Simone não mente. A Simone faz tudo, mas mentir a Simone não mente. Olha, ela dissimuladinha. Andréa, que foi que rolou, Andréa? E o que foi, meu filho? Ele brigou... Nada. Não vem fazer o doido, não. Começou, termine. Ele brigou por quê com a sua mãe? Brigou... A minha mãe tava bebendo na casa da tia Léo. Olha. E eu perguntei essa nojenta o que tinha acontecido. Ela disse, tô sabendo não, ela sabe. Ela sempre sabe. A mãe fez o quê? O coco no som da tia Léo. Jogou o coco no som da tia Léo? Foi o meu pai. Gente, que loucura foi essa que aconteceu? Não é mentira não, Andréa, que Simone me disse e não tá confirmando. Sim. Tava, 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 a minha mãe... Tava chove, né? Bibigotão. E a criança viu tudo isso ou foi? Vem cá. Andréa, que cachorrado foi essa? Que cachorrado foi essa? Vem cá pra terminar de contar o tio. Vem cá. Como foi que a Simone sobe? Não vai. Olha, o que a Simone não sabe? Olha como ela ficou só. Se eu conheço a Andréa com a palma da minha mão. Ela não me conta as coisas que rola. De que? Do final de semana. Quem se recorda é você. Andréa, quando toda vez tem cachaçada, essas mesmas coisas. Você gosta de mim? Gosta, meu. E vai saindo assim? Olha o tamanho. Gente, aqui é... É a namorada de Cassinha, gente. O dia... E ele briga com o povo que fala mal de mim, é? Vai pra cima mesmo, Maria. Vai pra cima. Ele diz, não fala mal de Carlinhos, ele é bonito. Eu amo Carlinhos. É mesmo? É. Tá uma gostosa, né, Maria? Cassinha arrasou, viu? Ai, eu tenho namorada, viu? Eu tenho namorada, viu? Essa coisa foi que eu tava bem cunclado e me passou um perrinho pra essas coisas, viu? Até os homens fugiram. Olha como ela tá encostada na pele. Maria, cuidado, viu? Que é papa figo aqui, viu? É bonito. É feio. É bonito. Não acho o mal é bonito, não. Eu acho ele bonito. Ele é bonito. Ele não é feio. Tem certeza, mas ele não é feio. É você, mulher. É daí. Você marca um horário com a minha secretária, por favor. Viu? A gente tem agenda pra o ano de 2013. Não entendi, querido. Sem sorte, né, meu príncipe? Já tô saindo. Chegou, mas... Eita. Tô indo. Vamos embora. Um beijo, meu amor. Se cuida. Que loucura. O que é, hein, Jefferson Everton? Sei lá. Meu Deus. Você tem que não vir na casa da pessoa. Não sou o quente desse, não. Que eu não tô pra... Não importa. Sol, a chuva. Mas quer dizer alguma coisa? Quero vir. Diga aí. Como é que tá a vida? Tô bem, velho. Vendendo gás, sabe? Tá vendendo gás? Beijo, meu amor. De resto tá bem, né? De resto tá... Tá vendendo gás onde? Rapaz, dois cantos. Sabe dois cantos? Dois lugares só? No matador e no campo é dono. Do apirado. É, me... Pega aí. Deixa eu ver. Isso, meu pai. Calma, pega aí. Eita, corrente quebrou. E essa bicicleta? Essa porta. Eita. E essa bicicleta? Quem deu? Abdias foi? Quem deu? Comprei, velho. Comprei onde, Jefferson? Fiado, velho. Tá apagando. Tá apagando essa bicicleta? Eu tô achando pra pano, velho. Fê, não diz converse, não. Tô trabalhando, velho. Trabalhando na onde, Jefferson? Normal, tô trabalhando, velho, pô. Sim. Tô trabalhando na porra, velho. Meu pai, coelhado. Mas você tá feliz trabalhando com seu pai? Eu tô feliz. Uh, pô. Você fez 22 anos, velho. Você fez 22 anos, velho. Que é o quê da vida? Qual o seu sonho? Tô falando, ó, namorar, fuder. Eita, caralho. Passei sexo e chutei ator, velho. Meu sonho, velho. Ixi, bebê, cuti, velho. Trabalhando pra porra, velho. Você quer ser ator, velho? A minha que tava namorando, deixou? Pensei. Não deu certo, ué? Siga a sua vida em frente. Mas não deu certo por quê, Jefferson? É, velho. Sim, que seja. Eu tô com outra, sabe? Outra batada, sabe? Outra seguidora. Vai vir me conhecer. E quem é o cara? Não, meninas. Menina. Eu não acredito. Carinho Maia. Ui. Não foi assim como eu conheci, era, sabe? Por acaso, a gente chegou na minha vida. Por acaso. Por acaso. Por acaso. Tá. Eu vim pra xeira. Ela tá vindo me conhecer, sabe? Eu disse assim, ó. Meu Deus, tá vindo de longe, porque assim, a viagem de volta é tão triste, decepcionante, diga. Aí eu disse assim, minha filha. Eu trabalho agora, sabe, com meu pai. Entregando gás. Entregando não, velho. Me encarando pra povo. Vou cobrar o povo. Você cobra. O povo me chama o nome. O povo me chama o nome. Esculhamba com você. Filho tá gorda. Eu disse, minha filha, o carro já tinha de 15 reais, trocalei. Aumentou. E o povo que escolheu uma na porta, né? Não, não. O velhinho já sabe lá. Foi lá. Passei a cheia lá. Passa a unha pobre, velho. Por quê? O povo pobre come e não quer pagar. Quer comprar o outro a mim ou do mesmo a outro? Eu vou ficar lá onde? Só você pra me ajudar. Eu não gosto por mim, sabe? Se eu fosse rico, eu não via pobre mais na minha vida. Por quê? Porque o povo compra a mim e não quer pagar o gás do meu pai. Isso é tudo mais juízo. E o pessoal... Já piscou, tá no meu. Já piscou, tá no meu. E o povo não quer pagar o gás. É, não. A velha caixa que jogava o fechão em mim. Por quê? Porque disse, ó, se eu não pagava, vou tomar o gás. Passou mais de cinco e dez meses pra pagar? Você foi tomar o gás da velha, foi? Foi. Pagou o dinheiro do gás. Quero chamar a polícia, eu fui beijo no camulão. Passa a fechão, foi ganha, porra. De resto, a vida tá boa, né? É péssima. Eu consegui dar bem, as fiaxas... Depois você leva o gás pra mim. Oi. Ei, apareceu nada? Eu vou aparecer. Depois você leva o gás pra mim. Ah, meu filho, mas vai dar certo. Eu vou lhe ajudar, viu? Que Deus abençoe. É a vida do crente.